Aí ó, já tá abastecido, a arla completado, já lavei a gabina inteira aí, daquele que tá lento nas rodas também que tava pisando Passamos um paninho pra tirar as marcas aí Aqui vamos, chegando em Ponta Grossa aqui quase Botando pressão aí Rapaz do Volvo tá com nós aí, ó Ali é 440 né bichão? Tem boca pra nós aqui não, vi Aí ó Se ele pisar mesmo tem boca não, vi, olha lá, ó Carretinha, dois eixos, vai que vai, ó Cê tá doido Acelera com força, hein, olha Rapaz, dá não Ó, a SESC é boa também, hein A Gessica tá louca Cê vê aí, hein É das antigas, essa é a pedra de 2010 Cê vê, ó A Gessica tá louca Se eu pegar o machuco aí, ai comi o suco Vambora A Gessica tá louca E o nosso amigo Cris Assis aí Mais conhecido como Quinta Reduzida Olha a chuva Só pra arrancar o pretinho que eu passei Cê tá doido, agora atrasou o dia Vem ver A chuvinha só pra arrancar o pretinho, ó Já tá acabando ali, ó É pra acabar, só pra tirar o brilho do carro A culpa do senhor Ah, a culpa é minha Não, não, não Tá aqui, tá tímido agora Aí, ó Vai Nossa, tá de boa Patinha pra arriba Tirar essa meia aí, foda Eu vou ter que parar o caminhão Ah, para Cansado de ser enganado Para, para, para Cadê o Borvão? O Borvão tá na retaguarda aí, doido É, mas na chuva ele não vai ver não, velho Não falou isso do Borvim, não Na chuva a carretinha é perigosa Assim Tá vindo aí na cola aí Ai, ai Tá vindo no cambão Pedal chegando em Ponta Grossa, hein Você gosta da Ponta Grossa? Não Você gosta? Não Mas você utiliza Nem de Campo Gerais também, eu não gosto Tá dando errado aqui Ai, a chuva já passou, velho Só passou já, né Ai, meu Deus do céu Só ondas antigas, flashback Tem que tomar cuidado que essas mexigas estão na direita autoral Essas aí não, então Ah, às vezes dá Não é isso, mas não Tem uma baixadinha aqui Isso Toda é fegasão É fegasão, velho Tá vindo ali, tá vindo ali Tá vindo a toda? Você pega ele lá no retrovisor Não, não, não Dá pra isso, não pega Tá, vai ser a parte do clube Agora é essa aqui Ai, ai, a chuva Foi só pra lascar mesmo, hein Posso parar e lavar as rodas Olha, já secou as rodas Tá bom Acho que nem arrancou o pretinho, vai dar um pouco O pretinho isso não sai, né É, mas... Tem que tirar o brilho Aquele jeito, né Essa aqui, puxa Tira o pé, daqui que tá feio botar o pé no vídeo Fica botando as coisas no parabéns aí não Que não dá mal É Anca tudo aí, ó Anca aí a plaquinha também Eu disse, não, a plaquinha é coisa original, velho Não, mano, não pode dar nada Plaquinha oficial Plaquinha oficial, rapaz Vem, não Tá, ele pega o tempo bonito aqui pra frente agora, né Ó, seco Só pra não dar uma nascada Cadê o varvão? Agora secou, agora ele vem Agora secou Se você não tomar um bebe, você vai tomar um vento Ó Olha a cara sua de felicidade na frente do FH Será? Que você vai ver sua cara de decepção tomando um vento Será que ele vem mesmo? 440 ou 460? 440 440 É, vai tomar um vento fácil Até se fosse 380 Nossa, velho, você também tá pegando pesado, né Não, 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 não Não, não Ah, então é assim, então Se fosse os caras do dia aqui, né É, tava mesmo Aquele bastão, aquele pote de gel lá Isso aí tá bonito na foto mesmo, né É, eu sei como é que é, viu Tô sabendo da sua vida Para, não, não, que o vovê tá vindo aqui, ó Olha lá Olha lá, tá vindo dos ventos Já pegado, top Faz ele aí E daí eu acabo de filmar Olha, olha Olha isso Olha isso Nossa senhora Quem tomou um vento tá aí Quem levou o vento foi eu Rapaz, olha a chacoalhada 440, né, filho Olha aí, a pressão Nossa senhora O que que eu te falei? Onde a gente tá passando? Não, bebe Olha aí, na reta, não bebe vai tomar o vento Não amarram o cambão dele lá, você que puxa lá, gente Tá precisando Ah, você que tá ali, né, cara Força, tá aí sobrando Olha o Cazero Olha lá, é nada que dá o Tragás Ué Tragás, filho da Caz agora É o Gazeiro É o Gazeiro Falou o Gai, chegou a verdura Pra gravar a corta, já vem a vida Vai demais, velho Tá num diretão bonito ali Tá roncando legal, velho Diretão bonito avião, lembro Nunca mais que pega Tchau, hein Ah, não pega Nessas reações não pega, não Paramos aí no pé da serra aí, ó Completar os tancão de novo aí Daqui a pouco descer lá pro lado do Rio Grande Lá agora são 11h44 Tem que tá lá no Caxias lá, 6h da manhã Vamos dar completada aí e descer daqui a pouco ali, ó Tomamos uma chuvinha ali, já destruiu tudo o brilho do carro aí Complicado Olha os carros que tá vindo com nós, olha ali, ó E a Cozava e o Martina ali O azulão do Martina ali é bonito, hein Rapaz, o bagulho é bonitão Os alumínio já perdeu tudo o brilho aí, ó O pretinho já saiu também Complicado, hein Olha a dona trocada nas lentes Vamos botar as lentes novinhas aí e vai ficar bom Olha que bonitão aí, ó Azulão, hein Rapaz Carretinha dois eixos, ó Aí é um passeio, hein, bichão Aí é um passeio, hein, cowboy 440 na carretinha dois eixos Vou falar pra você, hein Bonito demais, velho É Scania, né, filho Scania é Scania Olha lá Só trocando as lentes do foguinho, hein Tem que, né Aí vai ficar bom, hein Ó, novinha, pá Aqui na câmera aqui não pega certinho Fica tudo brilhante, não dá pra ver Ah, perguntaram por que o seu caminhão tinha duas placas Rapaz, essa placa aqui, ó É da Califórnia, tá Ela é uma placa decorativa Ela não serve pra nada Ela tá aqui só pra decorar A placa de verdade do caminhão é aquela ali, ó Do outro lado ali Essa aqui é só decorativa Pra quem tava me perguntando Decorativa Pronto, decorativa Aí pra ajudar o cara vai lá e me perde o parafuso daqui ainda Derrubou lá dentro da canaleta ainda Pra ajudar Só pra ajudar, ó Tá solto o negócio aqui, ó Se for andar assim vai cair tudo pra trás, ó Vai tá massa o foguinho, hein A traseirinha do bicho aí, tá Tá bonitinho, hein Se liga na escaninha que parou do nosso lado aqui, mano Olha isso, coisa linda Olha os alumínio Olha a altura dessa traseira, véi Maluco, brancona Olha que show, véi É isso aí, isso aqui? Bonito, hein, véi Caramba 310 Caraca Brancona Nossa, top demais, hein, mano É louco Olha Meu Deus do céu Um dia nós chega no bicho desse, hein Olha o corote Que lindo, véi Nossa, no talento, né No talento, no talento Tem até capa no step, véi Faltou só uma luz por baixo aqui, ó Mas deve ter, né Certeza que tem Rapaziada, eu tenho 1,94m Ó Dá pra mim entrar quase debaixo do bagulho Olha isso Pra vocês verem a altura dessa traseira, véi Mano, show demais Coisa linda, hein O Scania 1 tá no talento Sem palavras Acabou de dar um talento aqui no pano aqui E vamos acelerar a Mongolia aí Que o Caxias do Sul tá longe ainda, hein Será que tá quente a roda aí? Ô, já tá começando a chover de novo, véi Não vai adiantar nada, vai sujar tudo É, apesar que o Scania chegou limpinho aí, ó Então Dando aquela finalizadinha aí Lavamos o Saião também Lavamos as lanterna Demos um banho nas rodas aí Pra ficar show Vamos acelerar aí Porque tem que chegar, tem que chegar Aí tamo chegando já, ó 5 horas da manhã aí Chegamos bem mais cedo do que o previsto aí Uma horinha adiantada Era pra estar às 6 A noite foi uma pegada boa aí, ó Vamos encostar ali Esperar amanhecer o dia aí Pra nós finalizar Calbóia já tá dormindo ali Só sabe dormir Só sabe, né É que tá escuro, ó Só sabe deitar, bicho Só sabe vir dormindo Quem trabalha aqui é só eu, só Desde que saiba de lá, ó Quem faz horário aqui é nós Pra esperar amanhecer o dia aí E finalizar aí, ó Pra entrega So tell me what you want Tell me how you wanna Tell me all the reasons that you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you, yeah I just wanna be with me